Amor de Mãe Sempre o doce na fonte do seu coração A livre de tudo sofrimento Na hora da mágoa e tristeza Amor de Mãe é um amor de valor Amor de Cretiel é um amor de dor Amor de Mãe é um flor cor de rosa Sempre o doce na jardim de seu coração Amor de Mãe é um amor de valor Amor de Cretiel é um amor de dor Amor de Mãe é um flor cor de rosa Sempre o doce na jardim de seu coração Amor de Mãe é um flor cor de rosa Amém. 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 Amém.